Eu também não gosto disto. Estamos prontos para executar. Exatamente, dá-me os bilhetes. O que você está fazendo? Não! 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 Espera aí! Tira a faca! Tira a faca! Nada mais, nada menos que Bioshock. Pessoal, tenho uma má novidade para vos contar. Eu gravei o episódio passado. Que eu, por acaso, agora nem sei que número é que vamos. Já não sei se é o 4, se é o 5. Mas, provavelmente, na descrição do canal. Eu gravei o subastamento do episódio passado. E não sei o que é que aconteceu. Eu gravei o áudio tudo bem. E acabou por... Não ficar o áudio gravado. As imagens do jogo ficaram-se um bocado perdidas. Não sei o que é que se passou. Ficou tudo mal gravado e tudo mal feito. Portanto, não consigo voltar atrás. Também se dá, não sei. Mas, o que se passou basicamente foi... Que... Salvámos a... Eu não falo já com as pessoas. Espera. Estou acabado de falar com os subscritores. Posso? Obrigado. Como é que ela se chamava? A rapariga que a gente se salvámos? Eu não me lembro. Gente, caímos lá da estátua. Que a gente sabia que ela estava presa numa estuata. Caímos com um pássaro gigante e não sei o quê. Caímos para o meio da água. Eu bati com a cabeça não sei onde. Acho que foi na rocha ou o que é que foi. Já não me lembro muito bem. E... Viemos aqui. Ela puxou-me para a praia. Socorreu-me. E de repente desapareceu-me. E agora vou ter que procurá-la. Não sei o que é que se passou. Acordei assim. Já vi este balde. Um preto. Segui, deixa-me de lado. E aí, vi uma rapariga de sangue azul. Cabelo escuro. Não? Ah, já te diga-se. Deixamos só aqui apanhar café. Oi. Tu não falas. Vamos aqui dentro que o escalofreio é por aqui. Ei. Estou procurando uma garota. Viu? Ah, quem ele não está? Seleza mudou, você não pode ir para acaso. Ah, eu estou por aqui. Eu estou por aqui. Ei, isso é algo que o link é. Eu estou a ver com isso. Ah, eu vou acreditá-lo. Agora eles vão acreditá-lo. Eu estou a ver com isso. Eu estou a ver com isso. E aí, você está a ver com isso. Pois é. Eu estou a ver com isso. Ei, eu estou a ver com isso. Oi Elisabeth! Oi Elisabeth! Oi Elisabeth! Oi Elisabeth! Olá! Oh, isso é maravilhoso! Até pode ser maravilhoso, mas supostamente a gente caiu! Temos que fugir! Pode ser melhor que a Elisabeth! Como é que a Paris? A Paris? Eu não entendo como poderíamos chegar lá? É onde aquele avião está indo, mas se você quiser ficar em dança... Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos agora! Vamos agora! É difícil de fugir, mas é verdade, não é? Oh, então você se sente... Eu preciso dizer, eu preciso de qualquer coisa que a gente tem que ir embora... Não tem que se sentir muito assim... Sr. Duet, Comstock... Eu ouvi sobre ele... Ah, ouviste falar? Já tivemos alguns encontros com ele... Dê aquele homem um pouco de poder... Vamos só aqui ver se esta caixa tem dinheiro... Ui... Ui... Já foste, amanhinho... Vamos por aqui... Huh... Falei na água... Não sei se você tem que ir embora... Não sei se você tem que ir embora... Está bem, está bem... Vamos continuar, mas é que eu tenho que levar a... É para onde a aeronave? Para aqui? Mr. DeWitt, aqui! Outra vez, estes monstros... Outra vez, estes monstros... Estás seguro? Estás seguro... Eu amo! Rosi... Não esperava a caixa... Se você vai ser um desespero, então eu não vou fazer isto... Mas... Mas o que são estes dois? Ainda não consegui perceber... Estes dois estão-me sempre a aparecer... Estes dois estão-me sempre... Ande Elizabeth, segue-me... 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 Que eu talvez descubra o caminho... É para aqui... Ui... Vamos... Vamos passar aqui devagar... Está trancada Zé Maria... E agora vamos para onde Elizabeth? Consegues abrir isso? Mas rápido... Shhh... Não fazes barulho... Vai, bora... Bora, 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 bora... Já passamos... Já passamos... Deixa-me só esgravelhar aqui as gavetas... Vê se há alguma coisa para mim... Não... Aqui há... Não... Exatamente... Munição... E não sei o que mais... Vamos continuar... Aqui tem algo que... Vamos... 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 Não, não dengue-se a ele... Que ele está empenhado no trabalho dele... Vamos continuar... Lá está estas máquinas chate... Lá está estas máquinas chate... Eu encontrei estas gavetas... Há um dispositivo de vending lá... O que é que tem? Há um dispositivo de vending lá... Há um dispositivo de vending lá... Ah, bom... Espera aí... Então vou pôr... De que eu meto aqui? Ah... Kit de prémios... Vamos para os kit de prémios... Não... Sal... Kit de prémio... Há de ser isto... Comprar... Vamos embora... Agora vai para onde? Pai? Tu é que sabes? Ei... Ei... Eu conheço-te... Sem você... Olha lá... Tu não eras o bacana... Tava a... Uou... Agora nem percebi... Nem percebi... Nem percebi... Nem percebi... Mas aquele bacana... Era o gajo que me vendeu... Senhor... Inicialmente... Que me fez escolher... Ok... Esquece... Eu... Não estou a perceber nada desta história... Tu estás aí... Eu vou ter que ir por aqui... Annabelle? Desculpe? Ah... É a minha Esther... E esta é... É a rapariga... What the fuck is this man? Quem é esta chavala? Quem são estes dois? Que são estes dois? Não tem conversa... Não tem conversa... Segue... Isso foi... Odd... Exatamente... Foi mesmo estranho... Exatamente... Foi mesmo estranho que eu não estou percebendo... Olha como é que eu passo... Aqui... Aé? Aé? Tá bem... Calou... Aqui depois eu não estou a pedir mais informações... Vamos continuar... Por aqui... Elizabeth sabe o caminho... Vamos embora então... Vamos aqui continuar... Vai devagar Elizabeth... Não... Não me deixes sozinho... Não... Eu acho que sim... Ok... Ticket... Vamos comprar aqui o ticket... Toca aí na campanha... Ei... Quer um ticket... Quer um ticket... Olha... Ah... É isso que passa aqui... Ei... Estou com um... Ei... Estou com um... Eu também não gosto disto... Eu também não gosto disto... Estamos prontos para executar... Desculpe... Posso ter alguma ajuda aqui? Não tenho certeza... Desculpe... Não... 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 Espera aí... Tira a faca... Tira a faca... Ai... Está a deitar sangue... Qual é a vossa? Chegam aqui... Estava só aqui... Comprar dois tickets... E vocês chegam aqui... Está maluco... Morre só... Morre só... Morre só... Morre... Vamos... Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Elizabeth! Como é que tu... Estava longe de mim! Ai... Tu vim te salvar... Como é que eu vou ficar... Ei... Ai... O Katana... Esta chavala vai-se-me embora agora... Assim... Olha, olha, olha... Tu deixa-me aqui sozinha... Oh... Nice dog... Nice... Mandas aquilo contra a parede... O que é bom... Vai embora daqui... Isto não me adianta de nada agora... Onde é que vinhas com o bastão? Sai daqui... Sai... 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 Está quente... Vamos saltar para o outro lado... Tu vinhas me bater com o bastão... Espera... Tu és uma pessoa muito esperta... Tu na tua terra és a pessoa mais esperta... Na altura... Oi Elizabeth... A seguir a gente dos dois vamos falar... Se eu conseguir sobreviver... Não... Não... Tu é... Pausa... Estou a fazer reload... Não vale... Agora já vale... Da hora daqui... Tu... Também te vais embora... O que é isto? Ah... Onde é que vinhas... Sai daqui... Sai daqui... Elizabeth... Exato... Elizabeth... Água... Sais minerais... E não sei o que... Onde é que ela foi? Foi para aqui... Eu vi ela virar para aqui... Elizabeth... Onde é que tu foste? Onde é que tu foste? Ei... Ei... Se eu tenho vindo para salvá-la... Ela vai para aqui... Na esquerda da direita... Show lá... Direita... Vem embora... Estira de onde tu estás... Exatamente... Fico onde estás Elizabeth... Escute... Como é que eu vou ficar longe... Tenho vindo para salvar... Pera aí aí... Eu ajuto... Vai! Bora! Agora é que vamos em boa... Então, olha lá... Então... Olha lá... Você é um monstro! O que você acha que vai acontecer? O que é isso? As pessoas passaram para manter-te fechado nessa torre. Algumas pessoas assim só vão deixar-te ir embora? Você é um... Eu não vou deixar-te. Eles não vão deixar-te ir embora assim à toa. Eles têm que repostar. Eu não sei. Eu não sei. Essa é a última vez que alguém se encontra. Exatamente. Isto é a última vez que tu vais-te ir embora assim... Sem nada. Sem... 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 E agora? Tenho um quarto na mão. E agora? Como é que resolvemos este problema? Deixe-me ver a tua mão. Ah, agora és médica também. Sim. O que aconteceu lá atrás? Não é o último, é? O que aconteceu lá? Agora não percebi. There. Nice! Fizeste uma ligadura a minha mão está boa. Estou dramático com isto. Vamos lá então. Vamos continuar. Agora, pipa onde? Certa. Ajuda-me agora. Eeeeeee... Breaks. Ah ok. Vamos continuar então Elizabeth. Mas se não fugas de mim está-se bem. Vamos aqui para este lado. Anda, entra para aqui. Entrar, entrar. Vamos entrar aqui. Vamos entrar. Bem pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o canal. E avaliar o episódio. Deixem like. Favorito. Comentem. Comentário é muito importante para mim. Sigam-me no Twitter e no Facebook. Subscrevam-se no canal pessoal. Vamos continuar aqui com a série. Elizabeth está com um bocado pressa. Oi, 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 oi. O que é essa coisa aí? Está chateada? Lá estou eu a tirar estas coisas vermelhas. E agora? Elizabeth? Estás aonde? Agora como vamos chegar ao aeroporto? Vamos ver se consigo abrir o portão com as minhas mãos. Só pera aí, onde é que está o portão? Vamos lá ver. Um bocadinho de força. Um bocadinho de força. Não. Está preso. Está mesmo preso. Oh! Parece que ele é forte. Opa! Ainda por cima cruzas os braços. Eu faço força e tu cruzas os braços. Ok. Obrigado. Também se diz de vez em quando. Mas pronto. A educação era pesa a nascença desse lado. Vamos continuar aqui por esse lado. O que é isto? Primeiramente. Parece que está indo para o doco. Ahn... Roubar para ter consequências. Ahn... Leve a Elizabeth até a hora 9. Onde é que é a hora 9? Ok. Ok. Booker. Vai, corre, mas é Elizabeth. Que eu não quero ficar aqui muito mais sempre nisto. Ou... Eu acho que um lugar assim poderia ter que ter muitas pessoas mais sem ter que seguir. Vamo por aqui. Vamo por aqui. Onde que é o que é o resto de caminho? É por aqui? É por aqui, exatamente. Nele. Eu preciso de summa na gondola se queremos chegar a essa área. Ok, então vou puxar aí a gala essa. E consegue que controle da summa nela. O que é que se passou? O que é que se passou? O que é que se passa? 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 Veja o futuro do poder na sala dos heróis. Zé, deixe-me em paz. Esconte Elizabeth. Esconte que a gente vai falar aqui com estes meninos. Troca aí, troca aí. Sai. 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 Está quente, está quente. Agora está quente. Agora está muito quente. Está quente e está me dando um break enorme. Morre. Elizabeth vai. Vem para a onda agora. Quem é que está a disparar assim com essa... Com essa... Com essa força toda? Ah, Zé. Vamos por aqui então. É por aqui, não é? Exato. Anda lá Elizabeth. Anda atrás de mim porque a gente fica aí e morre. Entra aqui no elevador Elizabeth. Opa, raio da mulher. Anda logo Elizabeth. Estás parado a fazer o quê? Entra no elevador Elizabeth. Entra no elevador Elizabeth. Estou a tramar-te com isto. Mas porque é que isto é assim? Entra no elevador. Entra no elevador. Entra no elevador. Entra no elevador Elizabeth. Entra no elevador Elizabeth. Entra no elevador Elizabeth. E não entra no raio do elevador. A porcaria da mulher. Sai daqui! Sai tu também! Sai! Elizabeth! Bora! Elizabeth! Pessoal! Eu estou tramado com isto! Entra no elevador Elizabeth! Oh! Agora vou escolher o lixo! Entra no elevador Elizabeth! Anda! Anda! Anda Elizabeth! Anda! Anda Elizabeth! Isso! Anda! Continua! 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 Exatamente! Gostou! Foi difícil! Gostou muito entrar no elevador! O raio da mulher! Se não precisasse! Oi! Que que foi isto? Jura! Até esse ponto já tinha percebido! Eu não posso fixar! Eu não sou eletricista! E agora? Faça o que? Não tires isso! Oh! Sabi! Eu, eu, eu odeio estas coisas! Ah! Ok! É um fusível! É só um fusível rapariga! Tenha calma! Pronto! Já está! Oi! 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 O que é isso? Oi! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é uma fenda? 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 A maioria das vezes são as fenda mais frutas. Uma fenda diferente de colorido, ou um chá em vez de café. Mas como é que fazes isso? Às vezes eu vejo algo incrível. O que é isso? Bom Deus! Eu não acho que tens uma nave aí para dentro. Mas há algo? Há algo que acontece! É o pássaro! Isso é o pássaro! Fecha! 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 Ai 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 que eu estou dramático com isto. Estou perdido com esta mulher. Estou maluco. Bem pessoal! Vamos ficar por aqui. Eu e a Elizabeth vamos ficar por aqui. Vocês vão esperar pelo próximo episódio para ver o que acontece a seguir. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o canal. Dar um like, um favorito e subscrevam-se. Para ver o resto desta série e das outras que estão a decorrer. Fiquem bem. E abraços!